E olha, nós estamos no Outubro Rosa. A repórter Vanessa Pressolto foi conhecer duas histórias de luta e superação contra o câncer de mama. Duas mulheres que não se conheciam, mas que tiveram trajetórias parecidas em relação à doença. Vamos ver. Francine tem 38 anos e Maristela 57. Aos 36 anos, Francine foi diagnosticada com câncer de mama. Ela descobriu por acaso enquanto passava hidratante no corpo. Eu passei um creme no rosto, como sobrou creme, eu resolvi estender para o colo e sentir o nódulo. Esse período da descoberta é muito difícil. Foi o pior para mim. O momento do diagnóstico, sabe? Eu sempre me engajava nas campanhas do Outubro Rosa com o intuito de ajudar os outros. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ser a vítima do câncer, sabe? Mas Francine não se deixou abater pelo medo e começou a lutar contra o câncer. A cada quimioterapia, uma disputa vencida. Ao todo, foram 30 sessões. Com o câncer, tu perde muita coisa. Tu perde o cabelo, tu perde os cílios, tu perde a sobrancelha, tu perde o apetite. Mas também tu perde os teus medos. Tu ganha autoconfiança. Sabe? Ele te transforma de uma maneira muito profunda que nenhuma careca consegue demonstrar. A transformação interna que ele traz. Ele muda o teu corpo e a tua mente. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Francine não perdeu a fé e a positividade. Buscou alternativas para ganhar força na batalha. Praticou atividades físicas e continuou trabalhando. Um ano e meio depois do diagnóstico, estava curada. Maristela também foi diagnosticada com câncer de mama aos 36 anos. E foi por acaso também que sentiu um nódulo no peito. Fui operada lá em Curitiba. Teve que me tratar lá. Ia toda semana fazer químio. Lá longe, longe. Toda segunda-feira eu ia no domingo. Viajava de noite e de manhã cedo já fazia químio. Voltava de novo porque não tinha onde parar. Passei muito mal, muito mesmo. Mas sempre com fé. Pensava, Deus vai me curar. Deus vai iluminar os médicos que eu vou tomar o tratamento certinho e vou melhorar. A fé e a coragem de Maristela foram essenciais para a cura. Hoje já se passaram 21 anos do diagnóstico. E dedica boa parte do tempo para ajudar outras mulheres. Ela lidera o programa Viver, um grupo de apoio a mulheres diagnosticadas com câncer, vinculado à rede feminina. Cada uma conta. Ah, eu tive câncer há tanto tempo, há tantos anos e estou bem. Geralmente estão todas bem, animadas, felizes. Aí a pessoa chega, olha. Nossa, mas por que eu estou triste? Não há necessidade disso. Todo mundo feliz, com vida, com saúde, alegres ali. E daí a pessoa se sente útil, se sente mais animada. As histórias de Francine e Maristela se cruzam em muitos aspectos. As duas venceram o câncer de mama e são exemplos de superação. E é claro, inspiram muita gente. Por isso eu convidei as duas para tomar um café para elas se conhecerem. Eu quero te convidar para você ir lá no nosso grupo para vir, participar com a gente lá. Você vai se sentir melhor, você vai conhecer muitas mulheres que passaram por isso, por câncer de mama, e estão bem. Agradeço muito o convite, com certeza eu vou, porque eu acho que essas histórias inspiram a gente e ajudam a gente a superar, ajudam a gente a enfrentar de uma forma melhor, mais alegre, né? Às vezes a gente também consegue, a gente é ajudado e ajuda ao mesmo tempo, né? É uma troca muito valiosa. Obrigada.